O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou hoje nova linha de crédito para aquisição de material de construção. O financiamento será de até 20 mil reais para trabalhadores com vínculo empregatício ativo, independente da renda familiar e de acordo com a capacidade de pagamento do mutuário. O prazo para pagamento vai ser limitado a 120 meses. A taxa de juros máxima será de 12% ao ano e inclui os juros, comissões e outros encargos financeiros.